O que é isso? Eu sou o... O... Precisa ver mais o... O bom! A gente vai ver mais o... Desperante! Para você, quer dizer? Você quer dizer? Talvez... E temos que fazer um especial Olá! Olá! O que sou eu? O que é isso? Vamos ver... A gente... Vamos esperar... A gente... Vamos esperar... É... É... Vamos esperar... O que é isso? Não merece ter um minuto Então... Já não... Já não... Então vamos... Gostos... Então vamos... O que é isso? O que é isso? O que é isso? É... O que é isso? É... É... O que é isso? É... Então... O que é isso? É... o que é isso? A gente vai analisar o leite Mas eu vou fazer uma coisa E aí Que lindo 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 Ah, mas ele é lindo Ai 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 Não, 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 não tem Não, não, não tem Ah, eu tenho muito Muito feliz Não, não, não. É o chão, não é o chão E aí, tá bonita? Tá bonita? Tá bonita? Então, então... 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 Aqui... Aqui... Tch... 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 Então, se eu matar o zumbi agora, eu tô vendo... Tch... 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 Eu morri, eu morri Eu morri, eu morri Eu morri, eu morri Eu morri, eu morri Oh, dá sim Tô louco Eu não cheguei aquele peito Peguei o chão Para Pedro Para Desculpa Desculpa Pô Naninha Bateu nele Fui sem querer Bateu nele Chorar não Desculpa Desculpa Já não Diz pra mamãe Diz pra mamãe Saiu Tirou Não é minha É sua É sua Bateu nele Para 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 Ninguém me chama de chão Tem que ficar numa Desculpa Ai Bateu Pela Caramba Pela Caramba Pela Seja Pela Pela para 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 Eu vou estar aqui Eu não sei o que é isso Eu não sei Eu não sei Olha, olha. O que está acontecendo, Andy? Para, que ouvir? Quítame! Pai! 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 Não tem mais grande. Pai! 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 Talvez aqui. Isso aqui. Não tem braca! Não tem braca! Que isso parece! O que é isso? O que é isso? Ai, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Chupinho Não 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 Que eu vejo na cara